Olá! Eu fiz umas comprinhas na SHINE Só depois de gravar que eu percebi que o nome da loja é SHI IN Que é um site, acho que chinês De roupas, acessórios, sapatinhos E eu gastei bastante dinheiro E eu queria, assim, falar pra vocês Vale a pena Chegou tudo certinho Demorou algumas semanas pra chegar Não foi muito demorado Mas agora eu vou mostrar pra vocês o que chegou Primeiro de tudo eu comprei essa saia Longa, preta Ela é bem confortável, eu achei E ela é bem levinha Ela ficou um pouquinho larga aqui Mas ela ficou meio cintura abaixo E eu já usei ela um milhão de vezes Porque ela é muito bonita Eu comprei essa blusinha Esse cropped Das meninas super poderosas Eu ainda não usei Eu ainda não experimentei Eu não sei se cabe Mas, colocando assim, assim cabe O tecido ele é bem fininho Não sei se vai durar muito Ele é bem confortável e macio Ah, que legal Tá tudo desabotoado Peraí que eu vou abotoar Eu comprei essa blusinha aqui E ela serviu direitinho Ela é bem confortável O tecido é meio fino Não sei se vai durar muito E os botões talvez caiam Mas, eu achei ela gostosa Eu achei ela confortável Eu comprei ela mais pra usar com alguma coisa por cima Pra ficar a golinha de fora assim Mas, é isso Ela é bem bonita Eu achei ela bem bonita Eu comprei esse cinto Fazer muito tempo que eu queria um cinto É muito difícil achar cinto pra mim É isso Ele é bem bonito Eu tenho que dar duas voltas nele pra ele caber Mas fica bom E aí eu comprei um colar, correto? Comprei uma gargantilha Mais ou menos dessa maneira aqui Esse negócio aqui vai estragar super rápido Só que aí sem querer Eu pedi duas Eu comprei esse negocinho aqui É tipo um cinto assim Que você coloca na cintura É tipo um... É um colar de cintura Eu achei ele muito bonitinho Muito soft girl Ele meio que não coube Então eu não tive como fazer um videozinho mostrando ele aqui Eu vou conseguir arrumar ele de alguma maneira Mas é isso Aliás com essas roupas que eu comprei Vocês já podem esperar a transformação de soft girl vindo aí Vem aí Eu comprei um par de brinquinhos que imita alargador Então ele é igual alargador Só que é um brinco É difícil pra cacete de colocar Eu ainda não consigo colocar Tipo eu fico tentando e eu não consigo Mas eu vou conseguir né E aí eu vou conseguir E por último Mas não menos importante Muito pelo contrário Eu comprei um par de sapato Lindo Muito bonito Um par de sapato O par de sapato que eu comprei Ele é um sapato plataforma Que tem uma fivelinha Pra amarrar na canela Que tem um coraçãozinho Tem uma fivelinha pra amarrar no... Corpo do sapato No pé E aí tem uma cordinha De amarrar mesmo Pra fazer laço Ele é bem confortável Estou achando que não vai durar muito Esse material ele é bem fininhozinho Pra mim foi a melhor compra E a que mais valeu a pena E é isso Se eu achei que valeu a pena Sim